Tô passando bem, gata só me liga quando quer se saciar E ela vem jogando tão fácil, e você sabendo de quase tudo Mas é que meu plano não explano fácil Falhou, quando quis tentar se aproximar Sobe, tô bem, sabe demais E eu não falho, sabe demais, e eu sou falho Hoje não tenho espaço, seleciono com quem colo Tempo demais, perto sua paz, tudo que traz Joga demais, senta demais Mostra o que tem de melhor, hoje coloco os melhores Cê tô com C, pode fazer, tô com MD, cê vai ceder, interceder Sim, eu tô lento, sabe a melhora, só vem com o tempo Cê tá na baixa, eu só lamento Doce que de meu coração, desce mais uma gelada Tô passando bem, gata só me liga quando quer se saciar E ela vem jogando tão fácil, e você sabendo de quase tudo Mas é que meu plano não explano fácil Falhou, quando quis tentar se aproximar Cê me viu, não vi ninguém Quer ter meus ganhos, mas não vem Cash e meu relógio contra o tempo Sei que se eu não correr eu não sou ninguém Não ligo pro seu nome ou pro seu e-ball De longe eu te acerto e te deixo em choque Eu só tô limpando meu jeans E não saiu de pá dar tiro Sério, 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 sério Você fala brincando e eu falo sério A meta do plano é te tirar do sério Não tava me vendo saindo do zero Não tenta me ensinar o melhor pra mim Por isso não merece o melhor de mim Não dá pra confiar nessa vadia Tô passando bem, gata só me liga quando quer se saciar E ela vem jogando tão fácil, e você sabendo de quase tudo Mas é que meu plano não explano fácil Falhou, quando quis tentar se aproximar Dê meuPO Dê meuRO TODA OER TODA